Dá uma aceleradinha aqui Ó o barulhão do motor Vai, tá com o escapamento Normalzinho, fi, mas é o bagulho Berra, hein, fala pro cês, mano Cê dá uma pisada no bagulho, bagulho, velho Puuu, puuuu Ré, fi, rá Salve aí, galera, fomeço total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí Tamo começando mais um carro vlog, mano Mais um carro vlog pesadão aqui no canal, tá ligado? E galera, dessa vez, mano A gente vai falar aí, mano, sobre o volante, mano Que eu quero pôr aí, mano, tá ligado? Eu tô querendo colocar um volantil do Golf GTI Não sei se vai ficar bom Tô querendo colocar o do Polo mais novo O Golf do Jetta Mano, eu tô numa dúvida cruel, mano Eu acho que eu vou pedir ajuda pra vocês aí O que cês acham, mano? Qual que eu deveria colocar, mano? Será que o GTI fica da hora, mano? O volantil do GTI é da hora, hein? Tem uns topzão, pretão, metálico Tem uns que chama atenção, filhinho Ah, mulherzinha, filhinho E galera, essa... Lembrando vocês, mano, agora aqui, ó Tamo começando o vídeo, começando com essa posição Essa posição é nossa, antiga Mas vai ter o carro vlog aqui com a câmera na posição Nesse vídeo vai ter com a posição na cabeça Então fica no vídeo Já já a gente ali na frente vai colocar a câmera na cabeça, tá ligado? E vamos gravar aquele vídeo Já vamos estralando no like Vamos compartilhar Tamo com uma 9 mil inscritos Tamo quase batendo, mano Tamo quase batendo os 9 mil inscritos Falta pouco Acredite em vocês aí, vamos compartilhar Já tá lá no porra de gente aí Mano, vamos pro rolê Velho, esqueci de abaixar o som aqui, velho Você é louco Tomara que não dê direitos autorais E aí na frente a gente vai colocar a câmera na cabeça Eu tô pensando, velho, em trocar esse volante Tipo assim, eu tô curtindo pra caramba esse volante aqui, mano Esse volante aqui é da hora É super confortável, galera Falar pra vocês, ele é super confortável Vou fechar os vidrões aqui Mas eu tô querendo mudar, mano Tô querendo colocar um volante mais da hora Mais estilão nos vídeos Praticamente nos vídeos E galera, nessa... Tem uma novidade também pra contar pra vocês Mano, a gente tava atrás do escapamento esportivo Pro polo, né, mano A gente achou o escapamento esportivo Pela internet A gente comprou com duas ponteiras, mano Vai vir monstro, pai Eu tô ansioso pra chegar Tá quase chegando E a gente vai tá fazendo vídeo Vai tá testando Vai tá indo colocar Mano, tá vindo muita novidade aí no canal, mano Muita novidade Eu espero que vocês curtam Que o vídeo tá estralando, moleque Tá vindo pesadão, tio Cê é louco Vamos compartilhando aí, galera Compartilha, mano Se inscreva Tamo quase batendo 9 mil Em breve a gente bate 10 mil aí Vai demorar um pouquinho mais A gente vai bater Eu acredito nisso Que logo, logo a gente vai tá batendo Os 9 mil inscritos aí no canal Tamo com a posição na cabeça, galera No mesmo vídeo Com a posição na cabeça também Tá ligado? Que essa posição aqui é chave, mano Muitos tão falando Ah, mano Eu prefiro com a câmera na cabeça Ah, eu prefiro com a câmera no banco Então, velho, eu tô trazendo as duas posições Num vídeo só Tá ligado? Que eu acho que muitos vão curtir as duas posições Pra quem não curte a posição no banco ali Vai curtir a posição na cabeça E quem não curte na cabeça Vai curtir no branco Então tamo fazendo meio a meio Eu acho que tá diferenciando um pouco os vídeos Pra não ficar muito repetitivo A mesma posição E a gente vai tá estralando Logo, logo No volantinho Logo, logo No escapamento Escapamento Tá chegando, mano Eu acho que Faz uns 4 dias que eu comprei Pela internet Ele Vai vir pesado Não vejo a hora, mano Cê é louco E tamo indo trampar, galera Mais um vídeo É um pesado Escapamento Vai vir pesado, mano Dando aqueles pipocos Volantinho do GTI Ou o volantinho do G Tá mais novo Ou do Polo Vai vir também estralando A gente vai realizar Todos os sonhos Que a gente tá construindo Aqui no canal Tá ligado? Sim, como foi com o Voyage Sonhei pra caramba Fui lá com o Upstate Tá ligado? E é assim que vai, mano O policia tá vindo aí atrás Estralando, mano Na sireninha Dá uma aceleradinha aqui Ó o barulhão do motor Vai, tá com o escapamento Normalzinho Fimai o bagulho Berra, hein Fala pra vocês, mano Você dá uma pisada No bagulho Bagulho, velho É, filha A policia tá estralando Aí atrás, velho Vai passar estralando Tá bem no caminho deles Ah, não vai dar pra sair não, né, mano O movimento tá parado aqui, tio Cê é louco A policia aí atrás Estralando, fi E nós gravamos os carros vlog Sempre, mano A policia tá com o cara no banco do passageiro, mano Vai saber o que é, tio Cê é louco Deixar os homens passar, mano Olha lá a policia Vai estralando, filho Cê é louco Os caras passaram estralando no radarzinho ali Não sei se dá a multa pros caras, né Não sei como que funciona Esses negócios de polícia, bombeiro Assim, que eles passam estralando no sinal Ó a celeradinha no polo Ó, ó Ó o barulhinho Barulhinho vindo Só quem põe o fone no ouvido, mano Coloca o fone de ouvido Que você vai escutar o barulhinho, mano Faz um barulho da hora, mano Escape lá atrás, velho Não é um barulhão esportivo Mas, fi O bagulho dá um barulhinho da hora, mano Diferencial aí Escapamentinho logo, logo vai tá na área Mano, tem uma coisa pra falar pra vocês, mano Se você tiver um sonho aí, ó Qualquer sonho que você tiver na vida, mano Se você persistir nos sonhos, mano Correr atrás, tá ligado Você vai conquistar, tá ligado Assim como que eu conquisto as coisas Você também pode Você também pode muito mais do que eu, tá ligado Porque eu não sou melhor que ninguém, mano Eu não sou melhor que ninguém Eu não sou melhor que as pessoas Eu simplesmente corro atrás dos objetivos Tenho sonho Envolar E tento realizar, mano Não é todos os sonhos que eu consigo realizar Mas os que eu Que eu tenho em mente Eu corro atrás E eu acho que eu consigo chegar o mais próximo possível Será que a gente vai pro sinalzinho ali aberto, mano? Sinalzinho ali é demorado pra caramba, tá sério? Sinalzinho ali é louco Não pega nada, tio O sinalzinho aqui fecha rapidão, moleque Você é louco Demora, hein? Falar pra vocês, mano O sinalzinho aqui demora pra caramba Você é louco, tio Mano, acho que... Deus tem me ajudado muito nessa trajetória aí do YouTube, tá ligado? Muito na trajetória da minha vida também Porque, mano, aconteceu muitas coisas boas na minha vida E tá acontecendo, velho Muitas coisas 2019 entrou com muitas realizações aí Consegui o carro Consegui celular novo Consegui várias coisas, mano Comecei o ano com qualidade de vídeo também, mano Sempre melhorando Buscando conteúdo Velho Eu acho que... Deus tem me abençoado muito, mano Nessa trajetória, tá ligado? Eu acho que se não fosse ele, mano Eu acho que sei lá, mano Porque 2018 aconteceu muitas coisas ruins na minha vida, tá ligado? Muitas coisas ruins E... Fiquei desempregado, mano Também quatro anos aí Dificuldade mesmo Tiozão das motos Dificuldade mesmo Mas conseguimos aí Dar um pulo na vida, tá ligado? Ó, tiozão ali da frente Ele tá fumando pra caramba Ficelou Ó, tiozinho, filho Tá fumando tudo, tio Olha Fumação Cê é louco Cê é louco O cara também deixa a moto fumar, mano Uma moto, tio Cê é louco Ó a motinha do cara Mas também tá tudo bagaçada também Tiozinho mais louco que o Batman em cima BMW ali Tudo invocado, hein, moleque Cê é louco Os rodão preto Cê é louco, filho Aqui na frente aqui é complicado, mano Passar no passado da vez Eu passo aqui, mano Tem que parar O movimento bruto Parado tudo mesmo Complication, mano Os pneuzinhos ali É muito mais chave, tio O barracão desse tamanho Pouco pneu Só algumas bateriazinha, velho Cê é louco, tio Você andar com o farol aceso na rodovia Mas eu tô vendo muita gente, mano Que ali na frente é a pista, mano Rondon, tá ligado? Ela vem de São Paulo Vai pra São Paulo Vai pra Marília também E os tiozão já vem da pista ali Com o farol apagado, mano Cê é louco Os caras é doidão, tio A multa tá mó caro, mano Desses bagulho de pista aí Com o farol apagado, mano Os caras loucão Não tá nem aí Depois que toma, filho Toda lei que entra em vigor A gente tá Tão antenado aí, mano A gente tenta passar pra vocês aí também Tudo que eu tô sabendo de trânsito Tudo que eu tô sabendo das coisas Novidades Tô trazendo pra vocês Trazendo sonhos Realizações E tipo assim, mano Tudo que eu conquistei, mano Foi tudo na raça, tá ligado? Tipo Eu sou pobre, mano Tá ligado? Eu sou pobre Sou de família humilde E tô conseguindo as coisas, mano De pouco em pouco Mas tô conseguindo Eu acho que Se você acreditar, mano Na vida E acreditar em Deus E persistir nas coisas que você quer, mano Você vai realizar muita coisa na sua vida, mano Isso aí eu tenho certeza E essa mensagem que eu deixo pra vocês, galera Tamo junto Logo, logo vai vir aí, mano Muito vídeo pesado aí no canal Tamo junto É nóis, mano Estralha aí no like aí, mano Compartilha aí É nóis Tamo rumo a 9 mil inscritos Fui, mano Tchau, tchau!